Qual o item mais inútil do Minecraft? Você deve pensar em cobre, baiacu ou batata envenenada. Mas esses ainda sim fazem alguma coisa. Mas e o ovo do Ender Dragon Man? Você basicamente não consegue fazer nada, nada, você não consegue fazer nada com esse item. Nada. No máximo ele é meio bonitinho e dá pra se exibir pros seus amigos, isso é claro. Se você não for como eu e tiver algum...